Em 1958, na Escola Técnica do Exército, atual Instituto Militar de Engenharia, alunos de eletrônica começavam a trabalhar no projeto de fim de curso. O orientador? Helmut Theodor Schreier, engenheiro de telecomunicações alemão, que chegou ao Brasil em 1949 e passou a dar aulas na Escola Técnica de 1952 até 1984, quando se aposentou. Em 1958, Schreier orientou seis alunos no projeto, o que seria o primeiro computador do Brasil. Isso aconteceu há exatos 60 anos. O nome dos alunos está registrado para sempre no Salão de Honra. Para contar como foi trabalhar no projeto, convidamos o coronel Fiúza para voltar ao IME. Ele foi um dos alunos do professor Schreier. Nós éramos um... A turma de eletrônica era constituída de seis rapazes do mesmo posto. Todos éramos primeiro-tenente. Eu, Maris de Mendonça, Jorge Muniz Barreto, Mário Moura Alain Castro, Walter Mário Lasse, Ayu Ditz, Edson Ditz, que foi inclusive, chegou a ser secretário de informática durante muitos anos. Quando entramos no terceiro ano, era obrigatório para receber o diploma ter um projeto de fim de curso. E dentre as cadeiras do terceiro ano, do último ano, tinha uma chamada de circuitos eletrônicos digitais, cujo professor era o doutor Helmut Theodor Schreier. Ele trabalhava no departamento de correios e telégrafos, que era o antecessor da empresa brasileira de correios e telégrafos, alemão, e tinha vindo para o Brasil após a guerra. Eu estive em Munique, em uma ocasião, no Deutsche Museum, muitos anos depois. Encontrei lá os pioneiros da computação na Alemanha, o doutor Zuse e o doutor Schreier. O nome dele está no Museu de Munique. Então, ele é realmente um pioneiro. Ele era um homem enorme. A gente chamava ele de urso branco, porque ele era enorme. Embora tivesse há anos no Brasil, desde o fim da guerra, ele continuava falando português com um sotaque horroroso. E ele que nos começou a ensinar circuitos digitais e diferenciando do que ele chamava de álgebra lógica. A turma anterior à nossa tinha tentado fazer com ele um computador. Tinham conseguido fazer o rack e tinham conseguido fazer alguns circuitos, mas não conseguiram avançar muito. Então, foi colocado para a gente a seguinte opção. Vocês poderão fazer a continuação desse projeto. Então, nós resolvemos pegar o desafio. Pegamos toda a documentação que já tinha feito pela turma anterior. Pegamos o equipamento, que já era um equipamento com forma. Colocamos ela dentro da sala. Era a nossa sala de aula. O coronel Fiúza deu uma volta com nossa equipe pelo IME e nos mostrou a sala em que trabalhou com os colegas no projeto do computador, a de número 2085. Eu tinha 24 anos. Eu sou de 36 anos. Estava na pluralidade. Eu ficava assim, inclinado em uma ação. O conceito básico era tentar fazer um negócio, uma máquina, que a gente entrando com dados, ele resolvesse uma equação de segundo grau. A coisa mais elementar possível. Mas para aquela época era uma coisa absurda. Se você quisesse resolver uma coisa e essa coisa pudesse ser representada eletricamente por capacitores, resistências e transistores, que era o que a gente dispunha, você tinha esses componentes ali atrás do painel e você, por meio de fios, ia reproduzindo o teu circuito elétrico, de modo que no final você tinha a entrada dele e a saída dele. A gente tinha que usar um osciloscópio para poder ver o resultado. A gente botava aqui do lado para ver. A gente conseguiu fazer uma apresentação final e conseguiu fazer a máquina, numa operação de teste, reproduzir o que a gente estava procurando. Durante a visita ao IME, o coronel Fiúza resolveu fazer o desenho de como era o computador, que seria batizado de Lourinha. Ele era um móvel que devia ter no máximo 1,85m, não chegava a 2m, 1,20m mais ou menos de largura, 30, no máximo 40cm de espessura. Ele tinha uma bancada para frente que devia ter uns 30cm puxada, onde a gente teria os teclados para dar entrada nos dados. A gente tinha que entrar com os dados no computador. Era todo fechado, feito de um material metálico. Não tinha muitos soquetes e a gente ia colocando um fio aqui, como se fosse aquelas centrais telefônicas de antigamente. A gente enfiava um fio aqui, como estava com esse aqui, para montar no painel o que é que a gente queria resolver naquele computador. A gente não tinha noção, talvez até pela juventude, de o que a gente estava mexendo ali, o que é que a gente estava fazendo. Que aquilo ali um dia ia virar o que aconteceu. Quer dizer, essa coisa inicial pode ter inspirado algumas outras coisas, não sei. Esse negócio do nome Lourinha, isso vai ser uma... Eu acho que vai virar uma incógnita para a gente tentar esclarecer. Isso foi coisa dos dois que já morreram. Provavelmente do Barreto, que tinha essa mania de botar nome em tudo o que ele estava fazendo. A gente nem deu muita atenção nisso. Eu fiquei até impressionado que depois me perguntaram isso várias vezes. Por que Lourinha? Por que Lourinha? Eu não sei dizer por quê. Ele era um sujeito absolutamente excepcional, pelo conhecimento dele, pela decisão dele de vir para o Brasil, podia ter escolhido os Estados Unidos. Ele era um sujeito muito excepcional, pelo conhecimento dele, 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 Obrigado.